E no vídeo de hoje, você vai ver... E o LP e o Complexo, meu parceiro, que responderam ao MT, foi quebrar a calca, caçar o time. Veja só o que deu tudo isso. E o Rafa, afinal de contas, vai ou não vai pra Laude? Quem vai ser o suporte da equipe? E teremos novos times na Liga Coliseu, nós que tem chance de participar? E ainda tem também Complexo, relembrando o motivo da saída do Savitar. Afinal de contas, o que levou a saída do jogador? Deixa aquele like, tudo isso e muito mais, você vai ver agora, galera. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins, link na descrição. Última chamada, última chamada. Preste bem atenção, pois agora é onde eu entrego o ouro da minha carreira. Isso mesmo, todos os 5 anos que eu trabalhei no YouTube, está lançado nesse treinamento agora. Que são os segredos revelados pra você crescer e monetizar o seu canal do YouTube. Preste bem atenção, pois eu tenho mais de 4 canais monetizáveis e eu recebo todos os meses, fazendo isso todos os dias. E eu entrego pra você agora de bandeja. Quer saber como? Tá preparado? Bora lá. E são 3 formas de conseguir. Vindo em loja e acessando aqui as moedas avulsas por R$17,50 em comprar, você consegue adquirir e liberar aqui o meu curso na aba Cursos. É muito simples. Você também pode ir no menu em Assinatura e procurar aqui a aba Plano Mensal. Com assinatura de R$9,99 por mês, você acessa o meu curso e outros diversos conteúdos também na plataforma da Galaxy. Outra forma é você farmar essas moedas. Isso mesmo, você vem em Pessoas, procura a aba Convidar e convidando então 10 amigos. Clicando aqui o seu link, envia pra elas e assim você já consegue ter acesso ao curso também. E esse conteúdo é exclusivo, que te ensina o passo a passo, do zero até o avançado, pra você conquistar sua independência dentro da plataforma do YouTube. Só depende de você. Assista todos os cursos, o link vai estar aqui na descrição. Corram enquanto tem tempo, tá? Exclusivo somente na Galaxy. Resumo aí galera do Brown Challenge, que aconteceu no dia de ontem. Tava esperando o Tava da Queira no dia de hoje, garoto? Pô, não tem jeito. A fiela torcida sempre espera uma equipe mais agressiva, sempre espera o melhor. Porque pelo outro lado temos uma Mask Squad, vai querer jogo, Pops. Ele pode ser explotado. Olha o Fon colocando o primeiro jogador. O Budizinho também vai se complicando. Não, não, não. O que caiu foi o... Fonte, tá ali com seu óleo, ativando. Ele vai caindo. É o Iago contra o mundo. A fiel vem se animando, já era VITINHO. Corinthians, já abre o AZ. Esse Booyah, garantindo agora, se ganhar em Locktower, abre uma vantagem de... No agregado, né? De dois... Primeiro jogador, Iago. É nada de HP. Ele é dreidado, vai caindo. Mas o Tatu e o Kozak já estão no solo. É só o Pops, ele vai caindo. Olha o Timão, deixa tudo igual. Mais uma vez ele. O Tatu desequilibrando. O Tatu e o Pops vão caindo também. Agora complicou. É só o Kozak contra o mundo. Já era um abraço. Oi, receba. Não vem assim. Mas olha o Iago onde está, gente. Olha o Iago pegando aquele fixo perfeito. VITINHO, é só ele. Vai complicando. Consegue dropar mais um jogador. É um 2x1. Ele vai vendendo muito. O Iago pegou. Já era. Acabou. É vitória. A Magic Squad garante o primeiro título. E é a grande campeã do Brawl Challenge. Alô? Alô? Como foi? Fala, TioNine. Tiozão. Como é que você está, meu irmão? Tranquilo, Chef. Estou bem, velho. Você é um cara pica, né, mano? Estava vendo o Salete no Free Fire aqui. Você é um cara diferenciado, mano. Eu lembro quando você chegou. Eu achei que você era hack, velho. Alô, obrigado. Tamo junto, mano. Você é foda, viu, velho? É, nós igualmente. Tu está fazendo o que aí? Eu estou nesse exato momento na sala do campeonato do IT agora. Ah, você está brincando, mano. Que campeonato? MFL. Ah, mano. Eu ia te chamar para jogar um campeonato de Farlight, velho. Caraca. Puta, merda. Tem um campeonato agora e a gente precisava de um último integrante para completar. Vai começar em 15 minutos. Porra. Puta, merda. Ah, vou mandar mensagem para alguém aqui. Se responderem, eu mando mensagem para você. Tá, fechou. Deus abençoe, irmão. Eu mutei, velho. Mutei. Caralho, velho. Você é verificado? É só semana que vem, eu acho. Eu acho que vai ficar. Eu não sei. Vai ter a reunião, né? Vai ter que entrar no Discord lá ainda. Não manda o link também, não, né? Ele não quer mandar o link também, não. Eles, né? Mas eu acho que vai mandar depois disso. E o novo diretor de arte do Fluxo, meu parceiro, é o Wes, né? Que veio da Laude. É isso, né? E tá muito feliz ali, ó. Vai seguir agora o Fluxo. Segundo ele ali, ó. Publicou em seu Twitter. A S, de nove, vamos lá. De nove LBs, FFs. Não, vou falar de oito, né? Vou falar das anteriores. De oito LBs, FFs, eles só ficaram de fora do top 2 apenas duas vezes. Pasmem, você não ouviu errado. A Vivo Cade Stars, só de oito LBs, FFs, apenas duas LBs, eles ficaram de fora do top 2. Não é do top 3. Eles têm quatro vice-colocações. Eles têm quatro LBFs, eles ficaram na segunda colocação. E eles foram campeões de duas, tá ligado? Olha que absurdo. Vou repetir. Eu acho que vocês não entenderam, mano. Na final da LBFs, também teremos um show de abertura do Carlos, né? E o cara manda muito, né, mano? Eu lembro quando ele lançou com o Murilão, né? Na LBFs anterior. E só relembrando, oficialmente aí, ó. MFL vai fazer a Liga Latam. Será que faz sentido, viado? É, mano, tá explicado. Faz sentido, viado. Rapazes, deixa o likezão, quase o card like aí, hein, chefe. Deixa o likezão. Mano, vou te falar. O terror, ele tirou onda. Ele tira onda, porra. Aqui, não é que eu não me garabava, não, troca. Ó, olha onde nós estávamos. Olha onde nós estávamos. Olha onde ele botou nós, filho. Olha onde o terror nada botou nós. Ai, 30 mil time trocando no lado esquerdo. 30 mil time trocando no lado direito. E quem é hater aí vai ter que aturar, porra. Que escoringa do match bola está na pista. Sexta-feira, fala. Sexta, sábado, né? E qual é o próximo camp já? Valente. Qual é o que vai ser? Semana, porque é a nota de semana. E quantos cheios classificaram dessa, porra? Se não ia sair a gosto. Meu Deus, vai ser uns 10 cheios classificaram. Vai se ferrar, mano. E olha só, galera, a loucura. Tá bom? A Twitch tá proibindo Blaze e também outros cassinos na plataforma, beleza? Vamos ver qual vai ser o impacto disso tudo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like, pois dessa forma o YouTube entende que você, de fato, curtiu o vídeo e entrega ele para mais pessoas. E também, claro, né? Você me motiva a cada vez trazer mais novidades por aqui. Quando vai ser a CPN, mano? Tamo vendo aí, tamo vendo. Tem que já se preparar pra lançar logo. Rapaziada, a CPN se pá, talvez possa ser que role já em agosto agora, tá ligado, mano? E o analista ali, JR, fez o comparativo das kills dos primeiros rushes, né? Dos quatro grandes times da atualidade. E tá lá, Timão fez 333 kills. Jair 314, Fubuco 304 e Mano Max 253, mano. A gente tem também do terceiro rush, tá? Dos quatro grandes times. E tem lá Pumba, 356, Flup 222, Rikon 217 e MJ95, né? A gente já vê a diferença aí do Pumba pro Flup e o Rikon, que é na casa dos 200 para os 300 pontos. Tem também do segundo rush, Greg 284, Tio 9174, Terro, Ligerin e PHZ, meu parceiro. É isso. Ah, fiquei procurando mais pra salvar o Jair. Salvamos o Jair. O Medellin marcando a gente. A Medellin ali em cima da montanha. O que é isso? Classificatório, Medellin? Marcando a gente na montanha aqui, na nossa saída. Olha lá. Lá em cima da montanha. Jogamos pra direitona. Voltamos. Pegamos a Medellin pra direitona ainda. E tá lá o novo campeonato. Liga Coliseu, a gente já falou sobre isso. Agora já tem data, 10 de agosto, né? Acho que é na sexta-feira da semana que vem, mais ou menos por aí. O formato é esse que você está vendo na imagem. 18 equipes, depois passa para 12, né? Padrão. E além disso, serão 7 mapas. Bermuda, Purgatório, Nova Terra, Alpine e Calahari, né? Tá ali, ó. 18-12, né? 18 semifinal, 12 equipes, final 12. E só pra uma vencedora, né? Claramente. O cronograma vai ser feito em agosto. E o sistema de pontuação é em primeiro lugar 20 pontos. Segundo lugar 14 pontos. 12 pontos por abate. É bem semelhante à Liga NFA. Acredito que é a mesma pontuação, né? E aí os times não foram lançados ainda, tá? Então tá lá. 2 reais ou equipes misteriosas. E aí muitos torcedores já estavam cogitando que a Laude pudesse jogar, né? A equipe da Noise. Porém, o time ainda não tá completo, né? Bora aguardar. Até lá, galera. Quantos anos tem? Tem quantos anos, gente? 11. Tem 11 também? É 11? Alô? 11, 11. É, 11, alô. Caralhensinho tem 11, o Lugui tem 11. O Lucas tem 11 também, o Lucaszinho? O Lucaszinho tem 11 também. Mas tu faz 12 esse ano? Não. Já fez 11. O Lucaszinho acho que faz 12 esse ano ainda. O Lucaszinho tem 13 também, né? O Lucaszinho tem 14, eu acho. 14 a 3. Ah, tá mais longe já, cara. Sim, pá. O Lucaszinho a gente pegou e deu oportunidade pra ele. Sabe o que falta também muito o time? É pegar um Fimozinho assim também e dar oportunidade, tá ligado, viado? É de não ter medo de arriscar. Parece que os caras têm medo de colocar um jogador e dar errado e depois testar outro, tá ligado? As galera querem sempre acertar, querem sempre, ah, vou pegar o certo, querem a certeza. Sei lá, viado. Porra, às vezes quanto menos esperar, o moleque vai lá e encaixa. Mata mais que muito cara que tá jogando aí faz tempo competitivo. Cara, o Caicão deve ter ficado triste, hein? O Aterronete não passou, não tá escrito, hein, viado? Rapaz, o que o Caicão deve ter chorado no banho, não tá escrito. Aterronete começa, olha o garoto, Muzarela coloca na cara do Patatá também. Aterronete e é... Boa, salve, neném. Porque a Lois e quem foram prejudicar a Aterronete? Que? A gente quer saber de prejudicar outro time, rapaz. A gente quer ir lá e saber de prejudicar outro time, irmão. Vai lá, vai amar a roupa, caralho. Tá, essa aqui, cara, a primeira queda de outro no campeonato, chat. Poxa, é, o emulador do Jiren... Eles acham que nós tivamos jogando pra marcar eles. Quem? Quem é... MT, pô, da IES, da IES. Mas por que a gente vai amar... Oxi! Mas nós jogamos lá pra jogar, e fui eu que falei ainda, eu nem sabia que eram eles. Que isso, IES, calma aí, eu não quero marcar você, não. Ele postou print, KKK, e duas carinhas com a mão na cara. Meu Deus, que isso, meu mano, MT. Por que a gente vai prejudicar vocês, irmão? É quase o Catrônio, jogando de caralhado, é. A primeira queda, eu pulei solo lá, peguei Baubau, Carapina e desci. Bem, alô, a gente tá ali em cima, né? Entendi. Puxa, aqui a gente pulou pra aproveitar a quebra, viu que não tinha quebra. Não entendi nada, os caras acham que a gente tá preocupado com o time deles, viado. A cada coisa que eu vejo, viado. Os caras tiram a foto, tá, tá, tá. Ainda coisa preocupada, você acha que a gente é atrás de time de... De MT, time da IES, você acha que a gente é atrás de time da IES? Meu Deus, viado. Eu não sei exatamente se a T-R-Net tá caindo por ali, posso estar enganado. Nem a T-R-Net, era o time da IES, eles estavam jogando pra IES, eu acho. E o São Paulo anunciou o Lucas Moura, claro, cara. Olha assim, não. Eu emitei essa atleta, os amigos ali em Bima, né? Quem caiu lá foi a Luz, olha lá. E o Pépte? Aquele print do MT foi pra nós? Calma, calma, complexo. Os caras tá achando que não vai perder tempo marcando eles, caindo com eles, viado. Aí ele entrou lá naquela hora que tava aí, o Péptomo falou, eu falei assim, qual foi? Você tá fazendo nós? Aí ele falou assim, eu na maldade, falei, mano, nós nem sabia que vocês caíam lá, viado. Não, acho que o Radioativo colocou o Terrornet, porque ele achou que o MT tá jogando na Terrornet. Mas era a IES aí, ó. Ah, o Radioativo. O Cleggião tava no chat aqui, pô. O Cleggião Santinho, mas tava no chat aqui, tava resenhando, pô. Ah, então, mas o MT tirou o print, mano. Não, nem sabia. Hã? Ele foi fazer graça, viado. Ele foi fazer graça, viado. Que? Você falou assim, bora Bima aqui, tá. Eu sei o que mandei Bima, bora matar IES, bora matar IES, bora matar IES. Cai só no Bima, peguei um baobal e na primeira galera. Aí ele tá primeiro já falou, não, eu vou voltar, não vou perder não. Falei, não vou morrer com essa baobal. Não vou, vou ter que amar. Qual foi, Goste? Por que vocês não deixaram a Terrornet passar, Goste? Ah, não, vamos conversar melhor. Por que você foi lá em Bima, então? Ah, verdade, verdade. Eu tenho que eu mostrar aqui agora, eu tenho que eu mostrar aqui agora. Mano, quer que eu mostre, quer que eu mostre? Não! Ah, é, mano. Ah, eu tenho cliente. Mas machacal aí, machacal. Eu também tenho, também. Vou mostrar, mostra aí, Goste, Goste. Ah, não, 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 não. Eu tô falando. Antes de começar, vamos tirar IES. Aí depois, eu vou só depois, né? Você acha que eu sou otário? Editou, editou, editou o cliente. Eu tenho clipe completo, compra o clipe de 20 minutos. Mano, Goste, você tinha que ver o timão, viado, timão. Querendo tirar IES do campeonato, pô. É IES do jogão. Tinha que ver o timão, viado. O timão antes de começar. Eu vou ter que tirar essa ferronete, mano. Escaralha 4, pá. Ele falou o quê? Falou, viado. Hoje eu tô cheiroso. E aí, Caio? Oi, David. Hum, novidades boas, hein, chat? A tristeza não é um vício, chat. A tristeza não é um vício, hein? A tristeza não é um vício. Olha, Fernando Dodô. Oi, Adriana. Oi, TT. Oi, Dodô. Oi, NKS. Hoje tem reação do Silvinha, provavelmente. Oi, garoto. Oi, John. Não, não é F e Flup também não, rapaziada. Fiquem tranquilos. Não é F e ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Salve, Fábio. Salve, Igor. Salve, Nakashi. O Casinho joga, viu? O Casinho é bom demais, mano. Olha, escuta a coisa aqui, rapaziada. O Casinho, vocês vão ouvir falar muito dele esse ano, tá? Ai, ué. É um negócio bom, vinho. Ai, ai, se eu falar pra vocês, mano. Vocês não vão entender nada. Três, três em cima aqui. É... Hum, os pressores eu lembro. Ah, essa aqui a gente morreu pra Pain, mané. Ó, acho que ela tava de Alpus, caralho, é quatro, velho. O Jirinho morreu passando, dei o capinho ali. Cheguei, dei outro capa, ruxada, blé, granada. Ai, morreu pro Mito. Boa, pega a... Caralho, tá no morro, fiado. Vai tomar no púr, viu? Vai morrer pra Pain aqui. Tô sendo carregado. Timão, tem um lançador. Alguém tem... Você roubou, mano. Era o Highlight aqui. Rafa do suporte, mano. Eu acho que o Rafa não vai pra Laude, não, tropa. Com a certeza. Claro, Clegg. Sinistro, né, mano? Pô, mas o Marcel também se lascou. Mas o cara lá saiu na pior, hein, mano. É... Não me dê três aqui, Léo. Isso aqui tudo é mais sério. O cara falou aqui que o time da Laude vai ser Back, Tur, Rafa, Greg e Fubuki. Eu falei, o Rafa não vai e o time não vai ter cinco players, viado. Rafa renovou? Sabe a Rina. Ah, Laude não vai montar time de cinco players, não? Por que a Laude não monta time de cinco players? É, o nosso time que eu tava não tinha. E esse aí não vai ter. O outro tinha. O outro tinha até seis, pô. O do Jones não tinha, não, tinha? Tinha. Jones, Luca, Macro, Next, Braddock. Não, mas aí o Macro foi demitido e o Braddock não era, né? Mas quando o Macro foi demitido, não tinha mais. Enquanto isso, galera, muitos torcedores seguem revivendo, né, a publicação do Back, mano. O Farpador aí foi um desses que comentou, bem-vindo, né? Não só ele, tá, galera? Coloquei ele porque ele é relevante no cenário, mas muitas outras pessoas comentaram, tá? A galera tá confiante demais no retorno do Back. F.E., vamos ver. Ele pode ter seis dias, um. Cara, mas o P.O.K.S.A.V.T.A. é muito bom, sabia, cara? Eu também, eu gosto do estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele lembrou o estilo de jogo do J.A. também, tá ligado? Achei um aqui em compre... Ah, mas é... O seu chat ia pedir no Fubuki, ó. Tá, vamos ver o Fubuki. Tipo assim, a questão de Sabitar antigamente é que a questão que, porra, faltou um pouquinho também de tempo com ele, pressão de torcida, uma porrada de coisa, né, mané? Porra, a torcida pegava muito no pé do Sabitar, cara. Muito. E querendo, a gente jogava pressão nele, aí queria resolver no individual, pra dar pra fazer uma torcida. Cara, ele foi, ele foi, acho que ele entrou no lugar do Tio Nali, não foi? Olha a pressão do cara, olha a pressão do cara. Foi o Tio Nali que entrou no lugar, mané. Cara, a torcida reteava ele em tudo, rapaz, era em tudo. A torcida me reteia, cara. Porra, imagina o moleque novo, mané. Ai, o Léozinho tá no chat, é verdade, tudo era culpa do Sabitar. Foi igual o Six, pô. O Six, quando o Six começou a ir mal, tudo era culpa do Six. Tudo era culpa do Six. Você falava, porra, não é culpa do Six, o Six é tudo uma bucha. O Six não é rústico, é terceiro homem. O moleque teve que ficar improvisado, tá ligado? Na troca, ele sempre foi terceiro homem. Ele entrou na temporada e o terror saiu, tá ligado? E se liga só como é os bastidores da torcida do Coringão na LBFF. É uma loucura e é uma delícia também. É um sonho realizado. Rapaziada, eu nunca estou com a nossa torcida. Com certeza é a maior torcida que a gente tem aqui no LBFF. Mas cara, disparada, a melhor torcida da LBFF. Não, cara, por isso não tem explicação, velho. O Corinthians é família, o Corinthians é 6 e meia. A torcida é uma torcida da hora, a torcida é algo ruim. É complicado explicar o que é o Corinthians, porque o Corinthians, ele não se explica, né? O Corinthians, ele se sente, né? É uma alegria, obrigado. E como o Corinthians, ele vê, aqui não é o time, aqui é uma problema. Obrigado, sempre. E esse vídeo completo que você acabou de ver, tá aí passando na tela, tá? É só você clicar, já lancei aqui no canal, faz a boa. Quer saber de tudo que rola nos bastidores? Clica lá e tamo junto.